Fala aí jogadores, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês eu abrindo aí 50 caixas douradas pra mais no Milmo, beleza? E a respeito dos vídeos que eu fiz uma ausência aí de quase 5, 6 dias sem vídeo no canal, é porque eu tive alguns problemas no meu PC, beleza? A placa de vídeo dele parou de pegar, o soquete, não de quem caixa a placa de vídeo, parou de pegar e eu não consegui gravar e nem, e a parte dos painel frontal ali de som, de áudio, reprodução, não tava funcionando também, beleza? Mas até isso eu dei um jeito aqui, eu instalei alguns programinhas que voltou a rodar minha placa e o meu áudio, beleza? Em questão disso foi já amenizado o problema e bora lá pro vídeo, certo? Bora lá ver se o Perzval tem sorte ou não. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.